Olha aí, pessoal, mexendo no visual. Ah, já dei uma olhadinha pra ver se o cabelo já tá precisando mexer novamente, tirar algumas pontinhas, né? E aí, de vez em quando, eu faço isso. Vem pra cá, pra frente do espelho, pra ver o visual, como é que está. Como sou eu mesma, corto meu cabelo. E aí, dessa vez, eu cortei ele mais redondinho, assim, ó, dando esse, né? Esse visual mais emborcado. E aí, também, eu tô fazendo o teste das cores. Eu já fiz vários vídeos, mas cada vídeo que eu faço é usando uma tonalidade de sombra. Ah, eu sou uma pessoa que eu não pinto a minha sobrancelha. Uma galera pinta nos salões de beleza com a tinta apropriada. E aí, eu tô usando sombra marrom. Aos outros vídeos, né, que eu fiz, eu utilizei esse, ah, utilizei esse daqui. E aí, esse de hoje, eu resolvi testar esse daqui mais escuro. Ah, é um café. Ah, e deu super certo. Eu adorei o resultado, olha. Ela ficou o tom mais escurecido do que o cabelo. Destacou, né? E aí, eu tô usando esse pincelzinho maravilhoso aqui, ó. Ele é assim, ele é meio, tipo meu cabelo aqui, né? Ele faz aqui, ó, esse detalhe na ponta. E aí, como a minha sobrancelha, ela é fina, quando era mocinha, a gente mexia demais da sobrancelha. E aí, era uma moda de sobrancelha fina. E a gente sabe que com a retirada direta da sobrancelha dos pelos, não volta. E agora, tem até um remédio que a galera bota, né? Uns tratamentos pra nascer. Mas, no meu caso, é difícil. O que tem aparecido é muito fininho. E aí, agora, eu tô investindo um pincelzinho, né? E aqui, ó, na sombra marrom. Pra pintar, pra não ficar sem sobrancelha. Já que as minhas sobrancelhas, elas estão vindo... O pelinho aqui, ó, branquinho, tá ficando branco, igual os cabelos. E aí, eu tô aproveitando, né? Pintando com essa sombra que eu tenho. Tá dando super certo. Não sai com facilidade. Eu pintei desde cedo. E agora, eu tô aqui, ó, né? Mexendo, fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês. Aí, esse novo tom, no mais escuro. Só que, tem alguns que estão perdidos, que não vai dar pra eu utilizar na sobrancelha. Que é esse dourado. Aqui, ó. Ah, esse daqui, que é um prata, né? Ah, esse marrom também, dourado. Que aí, esse eu passo, né? Nos olhos. Mas, pra dar um toque, o realce, eu pinto com os outros, né? Marrons, sem ser, com brilho. E, ó, tá dando super certo. Ó, o destaque, né? Então, eu adorei. Então, eu venho aqui, ó. Com ele deitadinho, né? E depois, eu boto ele de lado, ó. Pra dar o... O toque, né? Aqui, nessa parte aqui, ó. E aí, tá dando super certo. Eu tô investindo aqui nesse... Pincelzinho e... Na sombra. Né? Então... Adorei. Agora, eu vou colocar um cremezinho. Creme esse... Que todo mundo conhece, né? Que é o Nivea. E aí, eu vim ao dermatologista. Eu já falei até no outro vídeo que eu fiz. Que ele dá dica pra gente utilizar à noite. Esse creme. E aí? Só que aí, eu estive numa farmácia. E... Eu parei exatamente na frente. Onde estavam os cremes da Nivea. E tinha um pote igual esse daqui. Só que assim, ó. Creme Nivea noturno. A indicação era pro noturno. E aí, eu fiquei naquela, né? Será que o noturno tem algum a mais do que esse? Que não tem especificado nada. Só tem um nome, né? Ao creme Nivea, da latinha azul. No meu caso aqui, ele é de plástico. E aí, o que tem lá? Tem dizendo noturno. Será que tem alguma coisa a mais? Porque o dermatologista falou nas redes sociais. Que esse daqui, ele especificou bem. Esse daqui, pra gente colocar à noite. Que à noite seria, né? Absorvido melhor. Eu tô acreditando que... Que seja... Pelo fato da gente dormir. Passar mais tempo. Né? Porque durante o dia eu mesma lavo meu rosto, tomo banho e tô sempre tirando. Né? Quando eu boto. Porque aqui é quente. Tem como a gente tá com creme o dia todinho. Então, se eu vou tomar banho, eu coloco. Mas aí, eu acho que não é o suficiente. Né? Como à noite que eu vou dormir, vou passar horas e horas com o creme no rosto. Né? Hidratando. E esse bichinho aqui é maravilhoso. Então, a próxima vez que eu for na farmácia, eu vou me informar melhor sobre o creme que tem escrito noturno. Né? Qual é a diferença entre esse e o outro. Né? Porque esse aqui é uma fórmula maravilhosa. Essa bichinha aqui, ó. É top. Ela é daquela que a gente toma banho e a pele fica hidratada. Né? Então, eu tô colocando pra hidratar, já que aqui, agora, que é onde eu moro, tá muito vento. Quando não é quente, agora é chuva, com vento frio. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas há o vento e a friagem também é seca. Né? Deixa a pele seca. E aí, no meu caso, agora eu tô investindo no creme, viu? Eu tinha o creme, eu não usava direto. Mas agora, eu estou usando bastante. É exatamente por pegar muito sol. E agora, eu também invento e aquela chuvinha que dá aquela esfriadazinha. E aí, como a minha pele, eu tô sentindo que ela está ficando cada vez mais fininha, eu tô, né? Investindo. Mas aí, eu fiquei curiosa. Pra saber essa história do creme noturno e do creme, né? Esse é agora que a gente tá usando, que não tem nada especificando. Né? Se tem alguma coisa a mais aí, já não seria mais esse. Porque esse aqui, ó, né? É o poderoso que foi descoberto há muito, em muitos anos e que faz sucesso. E se aí já colocar mais alguma coisa, já deixa de ser esse daqui. Tá? Então, por enquanto, eu vou continuar investindo nesse daqui. Porque eu acredito assim, que se misturou, já deixa de ser o original. Né? Já leva outros componentes. E aí, essa belezinha aqui, que faz milagre, já deixa, né? De ser o original. Algo que realmente faz sucesso. A não ser que o noturno, de repente, tenha um ácido. Mas, mesmo assim, já misturou, né? Pode ser que o noturno seja ao creme com ácido. Mas, eu vou fazer essa pesquisa. Próxima vez que eu for numa farmácia. Eu estive exatamente hoje na frente. E aí, como eu tava com pressa, tava de passagem. Entrei pra pegar só uma informação. Eu, né? Me deparei com... Igualzinho. Mas, tinha escrito noturno. Uso noturno, né? E aí, eu vou fazer essa pesquisa. Então, eu continuo com o cabelo do mesmo tamanho, né? E, passando aqui agora, um batonzinho da canetinha. Que substitui o batom. Então, ó. Top, né? Então, passando aqui, ó. Pra dar aquele... Né? O... Acabamento. Aqui, ó. Os lábios. Mas, a minha paradinha aqui. Foi mais pela sobrancelha, né? Que eu queria fazer o teste desse... Desse tom, né? Ao tom amarronzado. Mas, como eu tava aqui fazendo a demonstração, ele... Ficou um tom mais escuro, né? Mas, não precisa eu... Colocar o tom, né? Mais escuro. Mas, é que esse tom, realmente, ele deu, né? Um realce maior. Na sobrancelha. Aqui, ó. E aí, como eu não costumo usar ele muito escuro, a de primeira, assim, né? Eu estranhei. Mas, aí, depois eu fui me acostumando. E, aqui, o tom também da... Da lâmpada, que é amarela, né? Deu um realce. É mais. Mas, é isso aí, pessoal, olha. Né? Que dica maravilhosa. Nem todo mundo... Tá disposto a tá pintando. E aí, ó. Sombra. Marrom. De uma boa procedência. Mas, eu acho que sombra... É um único produto, né? Que a galera vai ver. Até que é pó. Né? Ela deve ter alguma coisinha a mais pra segurar na pele. Mas, olha. Já faz um tempo, né? Que eu estou com essa sombra. E ela continua perfeita. Só vai sair daqui quando eu tomar banho. Né? E, ó. Perfeita, perfeita. E agora... É a minha dica, né? É um pincelzinho maravilhoso. Faz um tempo que eu tenho esse pincel, ó. Ele tem, né? Vem assim com o meu cabelo. É... O acabamento dele. Ele é bem fininho. Mas, eu acho que ele seda. E a gente passa assim, que nem seda. E aí, eu começo aqui, ó. Por essa parte. Dando uma engrossada. E é isso aí, pessoal. Na época que eu era jovem, a galera tinha essa história. De fazer sobrancelha, né? E aí, é o resultado. Sobrancelhas finas. Mas, hoje em dia... É... Galera está aí para estudar isso. E aí, daqui a pouco, a galera está fazendo implante. Né? No... Sobrancelha comum. Nos cabelos. É isso aí. Então, minha passagem aqui. Né? Pela... Pelo espelho. Pelo meu banheiro. Está finalizando. Está testado... A cor aqui, mais escura. O marrom café. Eu adorei. Deu certo. Né? Ficou bonito. Então, ficando por aqui, pessoal.